Cintura, sexo, corpo de viola, lábios de princesa, ela é uma boneca Ela diz que me quer provocar, não vai aguentar Não tento mais, o meu olhar segue, ela consegue Me tirar do sério, eu falo sério Aquele bum, 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 bum Tanta, tanta merda que eu sou mais feita Juro, não vale a pena me provar, juro, vais gostar, vais adorar Eu sou Eu sou uma linheta Ninguém me toca e me beija de essa maneira Ninguém me aperta da forma como tu faz Tu despertas em mim, sentiras que eu não conheço Tu és a luz que ilumina meu universo Aquele bum 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 Também tem que ser mais forte Juro não vale a pena me provare Juro vais gostare Vais adorare Eu sou Eu sou Maninguitos 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 Eu sou Maninguitos